Aplausos 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 Bom, tá bom, tudo é festa Diversão eu vou no ar O mulherio e a chapa vai esquentar Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar, vai perder Hoje é festa lá no meu apê Tem comida até o amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar, vai perder Hoje é festa lá no meu apê Tem comida até o amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar, vai perder Hoje é festa lá no meu apê Tem comigo até o amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro RDD Hoje é festa lá no meu apê Tem comigo até o amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pro RDD Hoje é festa lá no meu apê Vem comigo até o amanhecer